Um estudo feito por matemáticos da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, mostrou que o dia perfeito para as pessoas é o domingo. Já a pesquisa do Instituto Gallup diz que as pessoas se divertem mais na sexta-feira e tem menos preocupações em comparação com outros dias da semana. E você, concorda com isso? Sabe aquela sensação que muitos sentem numa sexta-feira, às 18 horas, fim de expediente? Pois é, seu final de semana acabou de começar e você tem aproximadamente 62 horas para se divertir e descansar. Mas aí vem o domingo à noite e se aproxima a segunda, considerada por muitos, o pior dia da semana. Será que os inaenses concordam? Fomos às ruas para saber qual o pior dia da semana para eles. A segunda-feira. Por quê? A segunda-feira, não sei, é mais demorado, o dia parece que demora mais para passar, é um dia assim mais para a gente descansar, né? O domingo. Por quê? Porque o domingo é péssimo, as pessoas estão de ressaca, passam rápido e a segunda vem e tudo começa de novo. Segunda-feira. Segunda-feira, por quê? Ah, ressaca, né? Final de semana, semana toda e segunda, tá bom. Segunda-feira, é porque o recesso do final de semana deixa a gente meio, não é suficiente o bastante para a gente descansar. Segunda-feira. Por quê? Uai, porque às vezes não dá tempo de descansar no domingo, como a gente gostaria. Aí às vezes quer dormir mais um pouco na segunda, tem que acordar para ir trabalhar. E o vencedor realmente é segunda-feira, mas agora saiba as sete razões científicas do porquê segunda é o pior dia da semana. Relógio biológico bagunçado. Colocar o sono em dia no sábado e domingo fazem com que você tenha um início de semana mais difícil, porque pode atrasar seu relógio biológico em até 45 minutos. Problemas de socialização. Mesmo depois de só dois dias afastado do trabalho, nossos instintos mandam que nós façamos um novo reconhecimento do ambiente de trabalho, para nos certificarmos de que não há nenhuma ameaça à espreita atrás da porta. Mudança brusca. Em um dia, você está com amigos, fazendo churrasco, jogando aquela pelada, tomando banho de piscina. No outro, de roupa social e trabalhando. É claro que isso vai dar em mau humor. Reclamações do corpo. As pessoas comem mais, escolhem comidas menos saudáveis, bebem mais, dormem e acordam mais tarde. Tudo isso deixa um rastro no seu corpo, que deverá lidar com as consequências de tudo isso, adivinha, na segunda-feira. Novas resoluções. Começar uma dieta, parar de fumar ou entrar para uma academia, são todas decisões que vão te dar ótimos resultados a longo prazo, mas não vão ativar de imediato o centro de recompensas do seu cérebro. Então, para todos os efeitos, em seu primeiro dia de rotina nova, tudo será só dor e sofrimento. Menos saúde. Aqueles churrascos, bebidas, doces e tudo mais que você se permite no fim de semana, te fazem ficar um pouco mais pesado na segunda-feira, aumentam sua pressão arterial e também suas chances de sentir mal de alguma forma. Ódio ao trabalho. De acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup, 70% das pessoas odeiam, ou pelo menos, estão completamente desmotivadas com seu trabalho. A angústia já começa no domingo à tarde e culmina em um dia seguinte pouco produtivo. O resultado disso é que terça-feira é o dia mundial de enviar currículos para outros lugares. Se analisarmos bem todas as pesquisas de satisfação, chegamos à conclusão que a pobre da segunda-feira não está sozinha, porque domingo é considerado depressivo, já o sábado dura pouco, a quarta-feira é estressante, a terça é desanimadora e a quinta-feira é chata. Mas tudo isso são pontos de vista, porque talvez quem vive de mau humor esteja de ovo virado todos os dias. Tudo em excesso faz mal, então aproveite sua sexta-feira e final de semana com moderação.